Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera eu tô muito feliz porque chegaram as primeiras peças da minha BMW Quando eu comprei esse carro eu entrei em contato com a Team Car Sport pra gente trazer algumas peças pra montar nela Aí a gente trocou uma ideia e tal e faz umas duas, três semanas mais ou menos que eu pedi pra eles importarem pra gente Alguns acessórios que vão ser os primeiros acessórios que a gente vai montar nesse carro É digamos, esse aqui é o kit plug and play, que é o mais fácil de montar, qualquer um que pega e coloca no carro Faz toda a diferença, velho Hoje eu vou fazer um unboxing pra vocês, vou mostrar as peças que chegaram São assim, são pequenos detalhes no carro que quando tiver montado vai fazer toda a diferença Vai ficar muito legal e aí vocês vão ver assim como pequenas coisinhas que você vai montando nesse carro Por exemplo assim, essas capinhas de retrovisor eu pedi da China antes de eu comprar o carro Até eu já tinha pedido da China E aí quando chegaram eu montei no carro e só isso daqui já deu uma diferença grande no carro E agora eles trouxeram outras pra mim Cara, é incrível que assim, eu trouxe as capinhas da China, eu paguei o mesmo preço de você comprar as capinhas com eles Não exatamente as que eu peguei agora, que agora eu peguei umas de fibra de carbono que eu acho bem mais loucas Mas é assim, que você paga o mesmo preço pra uma que já tá aqui E você pedir uma de lá, velho, não valeu a pena, sabe? Eu não sabia, eu não conhecia esse importador e tudo mais Eu vou deixar o Instagram deles pra vocês aí, Team Car Import Cara, eu vou trazer tudo com eles, body kit e tudo mais E até vou trazer o capô do meu Skyline, que também bateram nele e tal Então vou trazer com eles também Porque sai mais barato você importar com eles do que você querer pedir sozinho da China Compensa demais Vou mostrar pra vocês aí Se inscreva no canal, galera O projeto das 320 vai ficar muito da hora A gente vai montar um kit full nela, cara Vai ficar linda, 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 linda Não vai dar pra reconhecer ela preta do jeito que ela tá agora De como ela vai ficar quando tiver tudo finalizado Então vai ser legal, se inscrevam aí pra vocês acompanharem Ó, vamos começar com essa aqui, ó Eu achei muito louco que até a embalagem de como veio o negócio foi bem feitinho, sabe? Quando eu pedi, eu mesmo importei as coisas Não veio com uma qualidade tão boa assim As caixinhas, então você vê que é bem mais... O acessório é bem mais bem feito, sabe? Olha lá, vem as grades, vem o emblemazinho da M3 Uma fita pra você talvez colar ela lá Pra ficar melhor fixado Vou abrir um lado aqui, ó Mano, isso aqui, velho Nossa, dá uma outra cara pro carro Se você colocar uma inteira preta, já dá outra cara Se você colocar isso aqui, então, meu amigo Fica muito bonito Ó que legal Nossa, velho Olha isso aqui Fala se é ou não é um vomitão na cara da sociedade Olha isso aqui, velho Olha que coisa linda Fala se não vai dar uma diferença bruta Ó, aquela ali é a original E essa aqui, ó Olha que legal Olha a diferença Eu não gosto dessa cromada, né? Se você fizer um chrome delete nela, já fica um pouco melhor Mas essa daqui que vem dupla assim É muito bonito, velho Olha isso Olha o detalhe disso Vai ficar muito louco Olha Olha que da hora Olha como já vai mudar a cara do carro, ó Com ela, sem ela, ó Fica muito mais legal Muito mais bonito A frente do carro Quando você faz o upgrade Coloca essas grades pretas E é legal que assim É um upgrade muito fácil Você pode até instalar em casa e tal Eu vou mandar instalar Porque eu não curto muito mexer com essas travinhas assim Eu tenho medo de quebrar Eu não sou muito bom com essas coisas Com esses pequenos detalhes assim Eu sou meio ogro com essas coisas Então eu vou deixar eles instalarem pra mim Que eu acho que fica melhor Mas é um negocinho Você mesmo consegue instalar em casa Se você precisar de se tornar a internet aí Você consegue fazer É tranquilo Então é um negócio meio que plug and play Esse negocinho aqui, ó Eu provavelmente não vou pôr, tá É... Eu acho que não... Não vira colocar o negócio de M3 na grade Sendo que meu carro não é uma M3 Então eu acho melhor deixar sem Nem sei onde ele vai, na verdade Ah, ele deve ir entre duas assim É, olha lá Mas fica louco, hein Eu não sou fã de, tipo assim Eu acho massa você fazer a famosa travequinha De, tipo assim, de trocar todos os acessórios e tudo mais Mas eu não gosto de colocar os badge, tá ligado? Tipo assim, de colocar M3 Porque não anda igual a uma M3, carai Você vai tomar pau dos outros feio Então eu acho que não vira Acho que... Acho que é o... Fica legal a estética Mas não falar que é uma M3 Porque o motor não é o mesmo Isso aqui É uma coisa que eu já tenho no meu carro Que eu falei pra vocês Que são as capinhas Mas eu quero mostrar Essa daqui, velho Essa daqui é bem legal Olha aí, ó Team Car Import Olha que legal Os cartãozinhos deles Os caras tem tudo pra vender Lá na página deles Eles vendem tudo Qualquer coisa que você precisar Mesmo que você não tiver anunciado lá Eles trazem de fora pra você É bem legal Vamos abrir a capinha Ó, vem como ela vem embalada Olha a caixa, ó O meu vem numa bagzinha de plástico, velho Vem riscada e tal Olha isso aqui, velho Olha o detalhe disso Olha que louco É muito bonito, velho Nossa, olha isso aqui Olha lá A minha, ó É pretinha normal Tá vendo? Fica muito mais legal A de fibra de carbono Vai dar uma cara bem legal pro carro E vai ter outras peças aí Pra combinar com a fibra de carbono Então acho que vai ornar com o carro Esse retrovisor aqui Em fibra de carbono É um negocinho É um detalhezinho Que faz toda a diferença Muito bem acabada O acabamento dela é bem legal Ó, o meu ali por dentro Deixa eu até mostrar pra vocês Olha como é aqui, ó Tá vendo? Ela é quadrada aqui, ó Deixa eu tampar um pouco só Ela é quadrada aqui, tá vendo? Essa aqui, ó Já é mais arredondadinha, ó Mais bem feitinha, tá vendo? Vai ficar muito mais bonita Essa aqui É complicado você comprar as coisas na China sozinho Porque você não manja Você não sabe a loja certa pra comprar Você não sabe qual que é o cara certo pra vender Que vende a peça com qualidade Você não sabe Você só... Você tá no escuro E os caras já manjam de importação Então é outra vida, velho É outra vida Não tem como comparar, não E essa aqui, velho É a grande cereja do bolo Isso aqui é o que... É o... Cara Muda totalmente o carro Quando você coloca isso daqui, velho O aerofólio É, dá pra ver, né? Bagulho desse tamanho Ou é um frontlip ou é um aerofólio No caso é um aerofólio Muda totalmente a cara do carro Quando você instala um aerofólio desse na BM Esse aqui não é o final ainda Eu ainda vou querer colocar outro mais pra frente Que eu quero um maior, né? Go Big or Go Home Famoso Mas... Esse aqui já vai ficar muito louco já Vou abrir E assim Tem... As coisas que a Team Car Import Tem lá, pronta entrega Chega rapidão Tipo assim Se é o tempo deles te mandarem Cinco dias tá na sua casa Agora As coisas que tem que trazer da China Aí demora um pouco mais Pra importar Mano, tem fita pra caralho Nisso aqui É bem embaladinho, tá vendo? Pra ele não dar nenhum BO, né? De bater, estragar, nem nada assim Porque é uma peça Relativamente frágil, né? Se você pega um aerofólio ainda mais Desse tamanho aqui Acaba sendo um pouco frágil O Petrohead vai conseguir abrir Tenham fé Ah é Agora eu consegui Eu acho Tive que dar uma pausa aí Porque, véi Dei muito bem embalado o negócio E olha isso daqui Meu amigo Olha Full fibra de carbono Levinho, cara Dá até medo de deixar cair no chão Olha que lindo Olha isso aqui E aí você vê que é fibra de carbono mesmo Tá vendo? Ó É full fibra de carbono Cara Que aerofólio louco Yey Que aerofólio louco, cara E ó Ele vem aqui na tampa Chega aí Ele vai vir aqui, ó Encaixa perfeitamente aqui na tampa Olha lá Aqui assim Aí como eu falei pra vocês Esse aqui eu acho ele bem bonito Olha isso, véi Nossa Você vê isso aqui na rua Nunca que você fala que é uma 320 Olha que da hora Só isso aqui Vai ficar louco, hein, Leozinho Caraca, velho Que, nossa Que sensacional Olha isso Olha que massa O carro parece bem mais largo Com essa Você tá segurando aí? Tô Olha que da hora Olha que lindo que ficou Então Como eu falei pra vocês Eu quero ele mais Eu quero ele maior um pouco Aí mais pra frente Eu vou trocar esse daí Só assim já vai ficar bem legal Tá vendo aí, ó Já vai ficar muito louco assim No carro Principalmente se o carro não fosse preto É porque não dá destaque, né É, dá contraste É, não dá contraste Mas mesmo assim Já fica Já fica bem legal Olha Olha que louco Uma peça toda em fibra de carbono É muito lindo, véi Ainda mais pra quem vê de perto assim Eu adoro esses detalhezinhos aqui, ó Mas eu quero um maior Eu acho que pro Como eu Tipo assim Se eu fosse deixar tudo originalzinho Fosse colocar só esse aerofólio Ficaria lindo Já assim Acho que seria Seria até demais Se a gente colocasse um aerofólio maior Porque o carro não tem o conjunto Pra Digamos Abraçar Um aerofólio maior Só que aí Como eu vou montar full Body kit e tal Acho que pode ser mais agressivo A gente pode colocar um aerofólio maior ainda No carro Que vai ficar legal Cara Cada peça é sensacional, velho Vocês viram aquilo ali Eu O que eu mais pirei Foi nessa grade Na verdade foi em tudo, né A capa do retrovisor é muito louca Porque ela é bem firme de carbono mesmo Essas Essas gradezinhas aqui Vão ficar muito legais no carro Vai dar outra cara no carro Vai ficar Nossa, vai ficar muito bonito Se ela fosse só preta Já ficaria legal Ela preta com filete duplo assim Então Você tá do maluco Vai ficar bem bacana E aquele aerofólio lá atrás Vai dar um ar bem mais agressivo Pra traseira desse carro Porque Falta Pra mim falta Nem se fosse aquele lipezinho Pequenininho aqui assim, sabe Mas falta um detalhe nessa traseira do carro Pra Pra dar uma diferenciada Assim é muito 320i normal, sabe Precisa de um De um gásinho a mais Vai ficar legal, velho E são coisas bem fáceis de instalar Esse aerofólio mesmo É só você colar ele com 3M Vocês até viram que veio ali com a capinha Na verdade eu achei Eu falei Ah, esse daqui deve ser Sei lá Pra colar a grade e tal Mas agora que eu pensei Que aquilo ali provavelmente é do aerofólio Isso daqui, ó Isso daqui deve ser pra colar o aerofólio Então eu já venho com a fitinha bonitinha Pra colar o aerofólio ali E aí a gente É só colar no lugar E já era E fica Fica bem fixado Não precisa Se você colar com cola de para-brisa Igual eu fiz do Up Não vai dar muito bom Você não vai conseguir arrancar depois Assim fica mais fácil de tirar E é isso aí Essas vão ser as primeiras Modificações estéticas Que a gente vai fazer na BMW Vai ficar muito bonito Vai dar outra cara já no carro E é o que você pode fazer Meio que plug and play Assim Sem ter que tirar um para-choque Tirar uma sala lateral e tal Isso aqui é mais fácil de fazer E muito mais barato Obviamente Se vocês quiserem O custo disso tudo aí Pra vocês colocarem no carro E tudo mais Deixa aí na descrição Faça um vídeo Depois falando do custo De todas as coisas Depois que eu montar o carro Acho que vai ser bem legal também Deixa o like aí Pra dar aquela força Se inscreva no canal E valeu Petrohead A gente se vê no próximo vídeo